Música Edifício Departamento Título Condição Acanonuhera A dificulta serviço atendimento público. Durante o edifício Departamento Título Condição Direção Nacional Transporte Terrestre e Acanonuhera, da da unha, o condição da diagona. Nesse plafão começa com o ac, no nê, bem-hira tempo, dan, be, sul, intama, basala serviço, onde dificulta funcionários sira atuado o serviço. Além de, facilidade público, basanamento sira e edifício, referemos a ato, onde obriga funcionários sira, tem que halar e bailar, bem-hira atu, soebe. E, hoje, Departamento DTT, contribuiu na receita, baco, frestado, hoje, cidadão sira, nebe, trata documentos, carreta no motor, nomos, carta condução. Diretora Direção Nacional Transporte Terrestre reconhece edifício refere precisa dunia atu, hadia, tem que condição da diagona. Temos que reabilita dunia, também, terem que a edifício não tem a barra, na hora de reabilitação, então, de 2025, a minha pastora, tem a hora de reabilitação para a edifício. Temos que, no plano, se a hora de reabilitação, para fazer exames de condição, o orçamento, o orçamento, o orçamento, a minha cidade, a minha cidade, a tal, mas, bem, e a plano, atu, atu, a hora de reabilitação. Há, não, quando há o orçamento, a minha cidade, o orçamento, tem que submeter, dia 10, maio, tem que submeter, o plano 2025, tem que submeter, dia 10, maio, e, então, quando há, a minha cidade, a minha cidade, a minha cidade, a minha cidade, para a minha cidade, para depois, para a minha cidade. Diretora Direção Nacional Transporte Terrestre, esclarece, tem que, no governo, se, teremos, orçamento, atu, sosa, tinta, ou, dita, de zebra cross, no estrada, a cidade, a capital de Lili. A minha cidade, da Tau vai be ia plano ini moz diri santau na ya plano badu is miliwisng cinco atu halom manutenção atu pintavon fali marcado alan sernebe a corada da doutra reka-te barak mozona tes berat atata apa-apa para depósito de mimetro ter informação gm tinta zebra cross no tinta i estrada klaran no estrada nining ia sidade dili dadaneh ahur lakon hodifo impactu ba emat ultra paz Astrada, Abraão Gambral, ZMN.